Quantidade de água para cães e gatos. Você sabia que tem uma quantidade certa, específica, que a gente deve oferecer de água para os nossos amigos? Infelizmente, muitas pessoas não fazem ideia e muito menos controlam esse volume, controlam essa quantidade. Mas não tem como a gente falar de alimentação, que é o nosso assunto principal, né, do nosso perfil, sem falar do nutriente mais importante para todos os seres vivos, que é a água. Então, a ingestão hídrica é alguma coisa que a gente deve prestar muita atenção. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a ingestão hídrica de cães e de gatos, já que temos algumas particularidades entre as espécies que cabe, né, vale a pena a gente falar aqui. Então, como eu falei, a ingestão hídrica, ela é fundamental. Para a manutenção da saúde de todo o organismo, de todos os seres vivos. Ninguém vive sem água. E a água, em quantidade adequada, tem diversas funções ali, né, no organismo. Como, por exemplo, a regulação da temperatura, né, então a água ajuda a regular a temperatura do corpo. Também o transporte dos nutrientes de cada célula, né, para cada cantinho do organismo. A água tem essa função. A água também ajuda na eliminação de resíduos, tanto que por isso, também, né, que a gente tem que cuidar da preservação renal. Já que quando a urina está muito concentrada, há também um acúmulo desses resíduos, de minerais, que predispõem a formação de cálculos, né, também é responsável pela lubrificação das articulações. Então, para pets que têm problemas articulares ou que são saudáveis, né, precisa ter aí essas articulações muito bem cuidadas. E também, aliás, um, mais um, né, dos motivos, é a manutenção da saúde da pele e dos pelos para manter hidratado. Então, assim, a água, ela, realmente, ela tem um papel muito, muito importante. E, sem delongas, né, como que a gente faz, então, para calcular a quantidade de água que o pet deve medir por dia? É muito fácil. Em torno de 60 a 70 ml de água por quilo de peso. Então, vamos dar alguns exemplos, né, um cachorro de 10 quilos, ele deve ingerir 600 ml de água por dia. Se esse cachorro de 10 quilos come 400 gramas de alimentação natural por dia, essa alimentação já tem 80%, né, da sua composição de água. Essa é a grande diferença da ração para alimentação natural, né. Então, fazendo esse cálculo, 400 gramas de alimentação teria em torno de 320 ml de água. E o animal precisaria ingerir, então, só mais 280 ml de água. E é por isso que a gente fala tanto que a alimentação natural, né, um dos principais benefícios aí, né, é a hidratação do pet, né, fica geralmente adequado. Inclusive, as pessoas comentam, olha, meu pet parou de ingerir tanta água depois que ele começou a comer alimentação natural. Então, é por isso que já tem bastante água nesse alimento, o que é super interessante, né. Se o animal ingere só ração, esses 600 ml de água teria que ser ingeridos diariamente. Quando a gente fala de cachorro, ainda é mais fácil, né, não dá para generalizar, mas os cachorros, de maneira geral, até tomam água. Não sei se nessa quantidade que deveriam estar tomando, né, mas tem essa facilidade. Já os gatos, os gatos têm uma dificuldade muito grande para tomar água. E os gatos a gente pode usar o mesmo cálculo, de 60 a 70 ml, mais ou menos, por quilo de peso. Então, um gatinho de 4 quilos vai ingerir mais ou menos ali, né, 240 ml de água. Mesma regra vale para alimentação natural ou ração, porém, é por isso que nós enfatizamos tanto a necessidade do gatinho de ingerir dietas úmidas, né. Então, se não for com alimentação natural, que seja com sachês, com latinhas e com esses alimentos úmidos de forma diária, porque da mesma forma que a alimentação natural aumenta a ingestão hídrica, também esses alimentos têm esse papel. E o gato, ele não tem curiosidade de ir lá na água. Eles têm todo um esquema, né, água corrente, água não sei o quê, para tomar água. Então, é muito difícil a gente atingir aí essa quantidade somente com a ração para os felinos. Então, vale dar uma atenção nesse aspecto, principalmente para o felino. Sempre, diariamente, se possível, ofereça uma alimentação úmida, um sachê, uma alimentação natural, um petisco natural, né, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho sobre as possibilidades, né. Porque como, se na comida também vale, no petisco também vale. Os alimentos contam como ingestão hídrica. Ah, então, significa que eu posso dar água de coco todo dia para o meu pet? Olha, água de coco é muito saudável, tem muitos minerais. Mas se consumido em excesso, justamente por ter muitos minerais, aliada a uma baixa ingestão de água, pode predispor o pet à formação de cálculos urinários. Então, pet que já tem cálculos urinários, a gente nem recomenda, né, ingestão da água de coco. Mas água de coco é super saudável e bem-vinda, desde que seja um petisco esporádico. Desde que você não considere ela nesse cálculo aqui, não. Então, eu vou dar 200 ml de água de coco e daí deu certo a ingestão hídrica. Não. A gente precisa incentivar a ingestão de água. Assim como os sucos não são indicados para pet, a gente até tem o sucão, né, que a gente faz, que ele é funcional, que ele vai carne e beterraba e cenoura. Então, ele tem ali o benefício, mas também não substitui a ingestão hídrica. Uma outra maneira de fazer isso, de forma eficiente, né, é para quem dá alimentação natural misturar mais água e deixar aquele alimento bem empapado. Porém, eu não recomendo fazer isso no caso da ração, né. Então, eu vou molhar a ração para aumentar a ingestão hídrica, não recomendo também. Porque essa estabilidade aí da ração, quando a gente coloca água na ração, inclusive tem até estudos recentes que mostram prejuízos à saúde dos pets de fazer isso. Então, é assim, gente, quando eu falo, eu vou fugir um pouco do assunto aqui, mas é porque me lembrou de uma coisa, que o pessoal faz bolo de aniversário com ração, né. E assim, a intenção é sempre das melhores comemorar o aniversário dos pets, gente. Não me levem a mão, não é por isso. Mas, justamente assim, as pessoas não levam em consideração que fazer um bolo de aniversário, por exemplo, como a gente faz aqui, como a gente ensina vocês a fazer, é muito mais barato, porque todo mundo sabe quanto custa fazer um bolinho, né. Assim, aliás, todo mundo sabe quanto que custa os ingredientes do mercado, porque os ingredientes que a gente utiliza, eles são os mesmos que a gente consome, né. Então, não tem segredo nesse sentido. É claro que um cuidado específico, mas as receitas são super práticas, né. Então, assim, pegar um monte de ração, fazer isso, botar no congelador, botar na fórmula. Gente, também dá trabalho e você consegue fazer isso com ingredientes naturais. Mesmo que sem farinhas, mesmo que só com proteínas, mesmo que só com outras possibilidades, né. Que não seja você modificar ali a estrutura da ração. Eu tô falando isso justamente porque temos aí problemas com isso, né. Então, essa ração pode fermentar, essa ração pode causar desconforto depois no pet. Nós podemos prejudicar a qualidade nutricional dessa ração, né. Então, assim, isso tudo vem surgindo em relação a isso. Então, se você vai fazer um molinho de aniversário, gente, faz uma coisa simplinha, assim, com carne, né. Que vai ser muito mais prático e muito mais saudável, com certeza, pro seu pet. Então, não recomendo você misturar água direto na ração. Se você tem um pet velhinho, que não consegue comer, né. Então, assim, eu já vi várias pessoas em várias situações misturar água na ração. Vamos buscar outras alternativas pra isso. Lógico, quando for necessário esse amolecimento, porque o chão conseguiu comer, que ele já não consegue comer grãos, né. E também, mesmo assim, a gente não consegue triturar e fazer em formas mais de farinhas. E daí, quem sabe, fazer bolinhos, né. Então, pensar em alguma alternativa que não seja tão, assim, arriscada, vamos dizer assim, de causar algum tipo de prejuízo. Da mesma forma, então, o que vale com outros sucos, né. Então, água de coco, outros petiscos líquidos, a não ser a própria alimentação rica em água, mesmo só a alimentação rica em água, não supre 100%, né. Então, digamos que esse gatinho comer esses 150 gramas ali, né, ainda é menos do que a quantidade diária recomendada de água. Então, a gente tem que estimular. E como que a gente pode estimular? E daí, a gente entra nesses agrados, né. Como aproveitar esses agrados pra fazer que o animal se interesse pela água. Então, por exemplo, tem cachorro que gosta de colocar gelo na ração, né. Tomar água fresquinha, brincar com aquele gelo. Não coloca a ração na água. E os gatos também, né, às vezes, assim, com esse enriquecimento. Eu já vi vários potinhos, várias ideias, assim, que a gente coloca as coisas dentro, assim, né. Pra que eles se estimulem. E também pode saborizar a água, né. Então, você pode usar um caldinho do cozimento da carne pra colocar um pouco naquela água. Pra que atraia e pra que se torne hábito, se torne rotina aquela ingestão de água. Lembrando também que ingestão de água excessiva pode nos mostrar problemas de saúde, né. Problemas renais. Então, sempre faça o check-up e converse com o seu veterinário sobre a importância da urinálise. Porque ela nos diz muito sobre essa saúde renal, principalmente. Mas a urina nos diz bastante coisa sobre o organismo em si, como um todo, né. Então, esse tipo de avaliação é importante. Então, a desidratação, ela... Claro, os pets têm pelo, então, um pouquinho mais difícil do que na gente, né. Que faz ali o teste de puxar a pele pra ver se tá desidratado. Mas também é possível fazer essa avaliação aí nos nossos pets. Apertando o dedo na pelinha e vendo se aquilo fica uma bolinha. Ou puxando a pele e vendo se demora pra voltar. Do mesmo jeito que a gente faz com a gente. Também é possível observar na boca, na mucosa. Se ela não tá brilhante, se ela não tá hidratada, né. Se ela tá seca, assim. E é uma coisa que a gente sempre fala. Essa água, né. Saúde é importante pra todos os seres vivos. E se a gente sente sede, eu ouvi falar isso de profissionais de saúde humano, né. Humano. Se a gente sente sede, a gente já está desidratado. Porque nós não deveríamos sentir sede. A gente já chegou num ponto que a gente já precisava de água lá atrás, né. Então, mesma coisa. Conseguimos ver até nos olhos, né. Dos pets possíveis, assim. Ou as mais graves desidratações também. Então, gente. Vamos incentivar, vamos estimular o consumo, né. O caldo de ossos também é ótimo pra gente saborizar. Não é substituir, novamente. Não é substituir. Você pode saborizar, colocar um pouquinho. Sentir a atração, né. Pro pet sentir a atração. Outra grande forma de hidratar o pet. De conseguir aumentar essa injeção hídrica. É você cozinhar, por exemplo, chuchu. Que chuchu não tem quase nada de calorias, né. Só fibras. Então, vai ser benéfico também. Chuchu com a carninha, né. Com aquele caldo de carninha, assim. Pra ele saborizar bem. E fazer isso petisco, né. Frutas, como melão, melancia também. Que são reduzidas em calorias. E vão aumentar aí a parte da ingestão hídrica. O exercício físico é sempre benéfico, né. Justamente, depois de fazer exercício físico. Os pets ficam com sede também. Então, eles vão repor. Eles vão tomar. Então, o exercício físico é uma coisa que a gente tem que praticar. Exercício físico não é dar uma voltinha na quadra. É promover, de fato, né. Que o animal tem acesso. Que o animal se exercite. Que o animal canse. Então, é... Passeios de 30 minutos são ideais aí, né. Pelo menos, todos os dias com os nossos amigos. Então, é... Não devemos esquecer que a gente tá cansado do trabalho, realmente, né. Que a gente é em casa cansado. Mas que eles ficam ali todos os dias. O tempo inteiro só nos esperando voltar. Então, vamos dar atenção aí pra essa parte. Com os petiscos funcionais a gente consegue. Então, algumas ideias de como fazer isso está no livro de receitas para aqueles gatos, né. Nós temos aqui receitas de caldinho, patês, né. Então, são alimentos úmidos que vão acabar acrescentando ali um pouco de umidade. E ideias pra você, pra estimular isso. Pra que você aplique o conhecimento que a gente vai adquirindo sobre os nutrientes. Sobre os ingredientes. Na prática, pros nossos pets dentro do que os nossos pets precisam. Então, muito fácil, muito simples, gente. De fazer esse cálculo, né. 60 a 70 ml de água pra cada quilo de peso. Eu tenho certeza e desafio você aqui a me contar se você faz esse controle. Se o seu pet está ingerindo a quantidade de água adequada. Se você fez o check-up do exame. Se a densidade urinária do seu cão está em dia. Está, né. Com uma urina bem diluída, bem clarinha. E promovendo aí, então, né. A saúde de todo o organismo. De cada celulazinha. De cada função, né. Cada, literalmente, cada função do organismo precisa da água pra funcionar. Sem ela, não conseguimos ter os resultados que a gente precisa, né. E a água também, né. Vale lembrar aqui, somente para fingir exemplo. Que cada receita que a gente mostra, né. Cada, principalmente aí, quem assiste as receitas da Carol. Ou na comunidade. Ela sempre vai usar uma fonte de líquido, né. Então, assim, não necessariamente a ver com ingestão de água. Mas essa fonte de líquido, ela pode ser funcional. Ela pode ser benéfica. E ela pode ser pensada melhor. Então, ao invés de adicionar água, por exemplo, em uma receita de biscoito. Uma receita de bolo, ou qualquer coisa. A gente consegue adicionar os líquidos funcionais. Então, um soro de kefir, um chá, né. Com várias ervas e especiarias que a gente pode utilizar. Então, tornando, assim, essa preparação mais saudável, mais funcional. Então, comenta aqui se você gostou de saber disso. E a gente se vê na próxima aula. Obrigada, gente. Boa noite.